Opa, boa tarde. Primeiramente, boa tarde a todos, oficialmente. Todo mundo aqui é de Natal? Quem não é melhor? Bacana. Estou muito feliz em estar aqui. É a primeira vez que eu venho para Natal. Eu já palestro na campus, acho que é a terceira ou a quarta campus que eu palestro, mas nunca tinha vindo de Natal e estou gostando muito aqui da cidade. Vou falar um pouquinho sobre pessoas, propósito e impacto. Isso é algo que pesa muito no empreendedorismo. Eu, como empreendedor, vou falar um pouco da minha experiência e como olhar para esses três pontos foi fundamental e muito importante para ajudar no desenvolvimento do negócio. Daí, na sequência, vou falar um pouco também de empreendedorismo, de como começar. Quem aqui é empreendedor? Legal. Quem não é e quer ser empreendedor? Bacana. Então, acho que vai ser bacana. Eu sou o Rodrigo Terron. Eu sou sócio na Horizon 4, que é uma fábrica de software. A gente atua com startups em São Paulo, principalmente. Então, a gente atende startups dos principais centros de inovação e tecnologia de São Paulo e ajuda elas com mão de obra de tecnologia e social da Xaui, que eu vou explicar para vocês no decorrer, mas é uma startup que atua com iniciativas de inovação. A gente ajuda as grandes empresas no desenvolvimento de eventos de inovação, como o Hackathons. Então, eu estou com a camiseta aqui do UberHack, que é um dos eventos que a gente está fazendo agora no Brasil, não no Brasil todo, mas em seis estados. A gente fez em Porto Alegre. A segunda edição foi agora, no final de semana passado, em Fortaleza. E a gente ainda vai para Recife, BH, Brasília e São Paulo. Então, é um evento bem bacana. E a Xaui é especialista nisso. A gente olhou para o mercado e viu que as grandes empresas tendem a buscar inovação, elas precisam gerar inovação, mas nem sempre elas têm um time pronto para isso. E a gente consegue ajudar eles a potencializar, a preparar o ambiente. E a gente tem feito isso através da Xaui. Aqui não dá para ler, mas eu falo que eu sou apaixonado por tecnologia, inovação e empreendedorismo. E eu coloco uma frase aqui, que alguém que pensa grande, mesmo sendo pequeno ainda. E espero que a palestra Greg ajude todos vocês. Para montar essa palestra, eu fiz uma reflexão, voltei um pouco desde o começo da minha carreira e falei, deixa eu entender o que eu fiz e o que possibilitou chegar até aqui. E acho que vai ajudar bastante. Então, coloquei 2010. Então, 2010 foi o ano que eu fiz 18 anos. E falei, agora eu cresci, agora eu vou dominar o mundo, vou fazer várias coisas. Só que daí eu caí naquela dúvida de, pô, e agora? O que eu faço? Tenho 18 anos, começo faculdade, qual faculdade? Trabalho aonde? E muitas vezes a gente não está tão preparado para isso. Na maior parte das vezes, na maior parte das pessoas que eu converso, hoje que tem 18 anos, tem 19 anos, muitas das vezes ela ainda não tem uma definição clara. Ninguém falou para ela, ó, segue por aqui e faz isso. E, olha, se você ir por esse caminho é mais fácil. Então, eu me deparei com isso. E, quando eu me deparei com isso, aqui foi onde eu parei. Eu acabei iniciando minha carreira trabalhando num call center. E foi um bom início de carreira, apesar de... Existe muita gente que fala, pô, mas começar num call center, para mim foi muito legal, aprendi muito. E fiz minha carreira, trabalhei seis anos dentro de grandes centrais de atendimento. Fui crescendo lá dentro, atingi um patamar de gestão. No meu último emprego, eu trabalhava numa grande central, que é uma das maiores do Brasil. E eu praticamente respondia para o presidente da empresa. Então, assim, eu cresci, fiz minha carreira dentro ali da estrutura de um call center, que é uma estrutura que muitas vezes eu converso com muita gente assim, e falo, cara, por que você não começa no call center? O pessoal já olha assim e fala, como assim? Não dá, não é legal. Então, foi algo que marcou minha carreira e foi onde eu comecei. Aí eu desenvolvi carreira, sucesso, eu comecei, ah, putz, achei meu lugar. Eu tinha uma equipe com 30 pessoas, ganhava, era muito bem remunerado. Comecei a viajar bastante a trabalho, comecei a fazer várias coisas super legais. Mas daí eu me fiz uma pergunta e isso me marcou bastante. Eu estou mudando a vida de alguém? E essa pergunta me marcou muito. Eu estava lá dentro, trabalhando, ganhando bem, fazendo várias coisas, mas quem eu estava influenciando, qual o legado eu estava construindo, o que eu estava fazendo? Eu comecei a me questionar muito. E esse questionamento, ele começou a gerar um incômodo. E eu falei, cara, eu preciso mudar alguma coisa. Não está legal, não está bacana. Daí eu tinha minha equipe e eu falava uma coisa para a equipe. Falei, cara, vocês precisam correr atrás de carreira. Mas eu não acreditava mais nisso. Então, chegou um momento que eu falei, ah, abandonei tudo aqui e vou empreender. E aqui o GIF está um pouquinho escuro, mas é a reação da galera. Todo mundo olhou para mim e falou assim, como assim? Você está em um cargo legal, em uma empresa muito boa, com benefício, com salário, estabilidade. Tudo que alguém pode buscar. Mas por que você vai sair para empreender? Para se aventurar? Para fazer algo assim? Minha própria família. Então, assim, no começo, quem é que empreende, sabe? Meus pais, assim, falaram, cara, como assim você vai sair do seu emprego para abrir uma empresa? Ah, vou, mas o que você vai fazer? Qual é a empresa? E nem eu sabia. Então, assim, no começo da Horizon, que é a Software House, a gente saiu, eu juntei com o Abraão, que é meu sócio. Falei, vamos empreender? Vamos. Beleza, o que a gente faz? Não sei. Ah, então vamos começar a fazer marketing digital. A gente nem sabia o que era marketing digital. E a gente começou a fazer. Daí foi indo para a tecnologia. Minha formação é técnica. Mas isso aqui, a gente se depara com esse olhar, assim, muito. Quando você pensa em empreender, as pessoas olham e falam, mas por que você vai empreender? Para quê? Está muito ligado no mindset, né? O mindset, a gente é muito treinado aqui no Brasil. A gente cresce ouvindo, falando, olha, você precisa entrar na escola, você precisa estudar, você precisa ir bem, procurar um bom emprego, que te dê estabilidade. E aí, depois disso, a gente faz o quê? E eu comecei a me questionar e foi quando eu decidi. Eu falei, ah, vou empreender, estou decidido. Quando eu fui pedir as contas, até o presidente da empresa veio conversar e falou, mas cara, por que você vai fazer isso? Aí eu perguntei e falei, mas por que você fez isso? Você tem uma empresa. Aí ele falou, não, você tem razão. 16 anos atrás, eu decidi empreender e se eu não tivesse empreendido hoje, 4 mil pessoas que trabalham aqui não teriam emprego. Então, não vou tentar te impedir. E foi quando eu saí e comecei a trabalhar. E aí, 2017, aqui é uma imagem do náufrago, então é aquele filme do cara que está perdido lá e era mais ou menos como eu me via no começo. Comecei a empreender, 2014, 2015, 2016 e 2017 ainda ficava naquela, não, agora vai, agora vai, esse mês vai, esse trimestre vai, esse semestre a gente vai conseguir. Mas a gente ficava meio naquela, e agora, mas qual o caminho? Ninguém me explicou, ninguém, a gente não teve uma escola empreendedora. No Brasil, falta muito isso. Eu admiro muito iniciativas como o Sebrae, que lutam o tempo todo para trazer esse ensino empreendedor, mas falta muito ainda. Tem muito mais pessoas para aprender do que pessoas para ensinar. E por isso que a gente vê isso como tão importante. Mas daí eu fiquei nessa de vou, não vou, agora eu já saí, eu já saí do meu emprego. Aí você recebe proposta para voltar, e eu falei, não, não vou voltar, vou continuar empreendendo, estou apostando meus sonhos nisso, e eu quero mudar a vida das pessoas, quero mudar a minha vida. Porque quando eu me fiz aquela pergunta, e aí, eu estou mudando a vida de quem? Eu cheguei à conclusão que nem a minha vida estava mudando, eu estava parado, numa mesmice, assim, que eu não crescia mais, não aprendia mais, só ganhava dinheiro. E eu tenho uma política, assim, que se no final só sobrar dinheiro, a gente é muito pobre. O dinheiro, ele não pode ser fim, tem que ser meio, e se é fim, está errado. Acho que tem que ganhar dinheiro, sim, a gente tem que viver bem, tem que ter qualidade de vida. Mas se o dinheiro for o principal objetivo, a gente acaba se corrompendo na primeira oportunidade para ganhar mais, então isso é bem importante, acho que é algo que eu valorizo bastante. E 2018, que é um ano que está sendo muito interessante para a gente, eu coloquei que a história continua sendo escrita. E agora eu tenho a resposta, hoje, assim, quase toda semana eu recebo feedback de alguém falando, olha, obrigado pelo evento que você fez, olha, obrigado pela mentoria, olha, você mudou a minha vida, essa semana um funcionário meu me procurou e falou, cara, deixa eu falar uma coisa para você, desde que eu entrei aqui, eu não penso mais da mesma forma, eu estou aprendendo muito, vocês literalmente mudaram a forma que eu vejo as coisas e mudou a minha vida. E isso casa muito com aquele propósito meu, foi por isso que eu voltei lá em 2010, no começo da minha carreira, de falar, olha, eu não mudava a vida de ninguém, agora eu posso falar, a gente muda a vida das pessoas. Eu passei por Porto Alegre, há três semanas atrás, com o evento da Uber, e quando acabou o evento, a gente recebeu o feedback de várias pessoas, assim, de, cara, você não sabe o bem que esse evento proporcionou. Todo mundo aqui sabe o que é um hackathon? Um hackathon é uma maratona hacker, a gente, dentro da Chau, a gente faz isso o tempo todo, e onde a gente provoca as pessoas a se desafiar. Então, assim, a gente traz um problema, no caso da Uber, mobilidade, e fala, galera, seguinte, vocês têm 30 horas aqui, começa no sábado de manhã, amanhã, no fim do dia, no domingo à tarde, vocês vão apresentar soluções que vocês desenvolveram, protótipos, ferramentas, aplicativos, e é um ambiente de muito desafio. Então, assim, a gente hoje recebe feedback de muitas pessoas falando, cara, você não imagina o bem que esse evento me fez? Ah, eu estava parado, e agora eu vim, agora abriu minha mente. A gente tem casos, assim, muitos, de pessoas que participaram de um evento nosso lá em 2016, e agora o cara está empreendendo, agora o cara tem empresa, mudou de emprego, mudou de área, cresceu profissionalmente. Então, hoje, essa resposta é muito importante para mim, eu vejo isso como algo muito importante. E agora, assim, essa introdução é muito mais para falar um pouco de por que eu vejo como importante, e agora eu trago um pouco do outro lado, assim, você está pronto para empreender? Você está pronto para abandonar, às vezes, carreira, conseguir briga, ficar sem dinheiro? Eu, quando eu saí do meu emprego, a primeira coisa que doeu foi meu bolso, porque eu tinha estabilidade, ganhava bem, tinha benefício, VR, muito bom, e, de repente, não tinha nem salário. Então, assim, você está pronto para enfrentar isso? E por isso que eu volto no começo da palestra e falo, empreender é pessoas com propósito, e uma vez que você tem pessoas com propósito, você gera impacto. A gente acredita nisso, a gente vende isso o tempo todo, a gente fala isso o tempo todo, mas, assim, você está pronto mesmo para abandonar e chegar e falar, cara, agora já era, vou empreender, é isso que é importante, é isso que eu preciso para o futuro? E foi essa pergunta que eu, que fez, assim, que gerou toda mudança na minha carreira e que hoje permite eu empreender, eu ter equipe e desenvolver um trabalho bacana. E aí eu voltei aqui no dicionário, acho que é bem legal olhar o conceito e falar, mas o que é empreender, afinal? A gente fala empreender, empreendedor, empreendedorismo, mas o que é? E é muito simples, é o ato de decidir realizar. Então, assim, hoje a gente tem muita gente que fala, tem muita gente que fala muito, mas, assim, a maior parte das pessoas não realizam, não, tem um outro termo aqui, não executam. Então, assim, empreender nada mais é do que você realizar algo, você pensar algo, idealizar e falar, cara, eu vou realizar, eu preciso realizar isso. E você coloca isso como objetivo da sua vida e isso é empreender. Então, assim, empreender não é diretamente, ah, não, montei uma empresa, eu estou empreendendo. Muitas vezes, você montou uma empresa e você está lá sem significado nenhum, você não está realizando nada. Então, assim, empreender você precisa ter muito forte que é realizar, é pegar alguma coisa e falar, cara, isso aqui eu vou ser o melhor, eu vou dominar esse mercado e vou transformar. Até trouxe essa frase, ela me marca bastante, acho que é bem importante, que ela fala, escolha uma ideia, faça dessa ideia a sua vida, pense nela, sonhe com ela, viva pensando nela, deixe cérebro, músculos, nervos, todas as partes do seu corpo serem preenchidas com essa ideia. Esse é o caminho para o sucesso. Então, assim, é um pensamento super simples, mas, assim, se você não colocar a sua vida de uma forma muito forte e isso, muita gente, às vezes, tenta empreender, ah, não, vou empreender part-time ou vou pegar um pedacinho do meu tempo aqui e dedicar para isso, se você não colocar a essência do que você é para fazer funcionar, isso trava, você não consegue e isso vai gerar uma frustração. Então, assim, você pode até em algum tempo compartilhar, em algum tempo fazer meio dividido, mas você precisa ter muito forte a questão do propósito. Então, assim, a gente está aqui na figura das pessoas e tem que ter o propósito. O propósito tem que estar bem fundamentado e bem desenhado para, de fato, ter resultado e você alcançar o sucesso no empreendedorismo, que não tem nada a ver com ficar milionário. Isso é bom, mas, assim, isso não é o sucesso. O sucesso é você olhar e falar, cara, eu peguei algo e realizei. Eu vou pegar o exemplo, por exemplo, da Uber, que hoje é uma das maiores empresas de mobilidade e que, algum tempo atrás, sete anos atrás, quando eles começaram, alguém olhou e falou, olha, dá para melhorar, dá para gerar renda para as pessoas que dirigem, dá para facilitar a vida de quem precisa de um transporte e eles mudaram o segmento no mundo todo. E não só mudaram o segmento, mudaram a legislação também. Então, assim, a Uber, ela está sendo regulamentada em todos os países, em todas as cidades, em todos os estados. Existe uma mão de obra inteira. Então, assim, todo mundo teve que virar para aquela startup e falar, olha, ou muda ou a gente vai fazer de qualquer forma. Então, assim, quando você pensa em empreender, a questão do propósito é muito forte. Se não tiver propósito, você não consegue gerar impacto diretamente. E aqui eu trago um pouco assim, ah, beleza, agora eu já decidi, eu vou empreender, eu vou abandonar minha carreira mesmo, estou super decidido. Qual é o caminho? Por onde eu começo? Você está falando aí, mas parece que é super fácil, mas como que é? Como que eu faço? Então, assim, no slide anterior até fica meio contraditório, porque eu falo assim, escolha uma ideia. E aqui eu já corto a ideia e falo, tudo começa com um problema. Então, assim, a ideia, ela só vai, você só vai conseguir ter isso na sua vida, enraizar isso em todos os pontos e a ideia é resolver um problema seu. Então, assim, sempre que você for decidir, cara, eu vou empreender. Não tenta empreender com algo que não tem nada a ver com você, que você não se identifica, que não está dentro daquilo que você acredita. Um tempo atrás, um amigo meu, assim, ele veio e falou, cara, esse negócio de programação dá dinheiro, né? Eu vou fazer o curso. Eu falei, cara, mas você já mexeu com isso? Você gosta disso? Você usa o computador? Você gosta do computador? Não, mas dá dinheiro. Eu falei, tá, mas várias coisas dá dinheiro. Por que você vai se aventurar em algo que você não conhece, que você não gosta, que você não se familiariza, se você não tem certeza? E é muito disso. Então, quando você pega um problema seu, você coloca tanta garra e você fala, cara, estou resolvendo algo meu. Estou resolvendo algo que para mim é importante. Isso gera um resultado muito grande. Então, assim, começa com um problema. Pega algo, assim, pô, todos os dias quando eu saio de manhã, eu tenho, vou pegar um exemplo bem legal, que é o exemplo do Thales, que é o fundador da Easy Taxi. Então, o Thales, ele estava dentro de um Startup Weekend, que é muito parecido com Hackathon, só que um pouco menos tecnológico. E ele foi lá e ele estava desenvolvendo uma solução o dia todo, no sábado, e foi, foi. Daí chegou na hora dele ir embora, estava chovendo muito e ele falou, cara, vou tentar pegar um táxi para ir embora. E ele começou aí, tentou pegar o táxi, tentou pegar o táxi e ele fala, cara, me molhei todo, não consegui pegar um táxi na chuva. E falei, cara, não era para ser tão difícil assim pegar um táxi. Ele voltou no outro dia para o Startup Weekend, mudou toda a ideia e falou, cara, já sei, eu tive um problema ontem e eu acho que isso é um problema que não é só meu. Outras pessoas têm esse problema. Então, isso foi importante, ele foi lá, fez e hoje ele é dono, ele não é dono, ele vendeu a Easy Taxi, mas assim, a Easy Taxi é praticamente uma das maiores empresas de formalização desse trabalho de taxista. Então, assim, é muito importante que você resolva um problema real, um problema que, de preferência, te atinge. Aí vai para a etapa de validação, porque, às vezes, um problema muito particular meu, ele é um problema só meu. Então, assim, não comece a empreender se você não tiver certeza que aquele mercado existe. Então, assim, vamos desenvolver uma solução pensando em pessoas que fazem palestras. Legal, tem mercado, mercado, mas assim, como que eu faço isso? Como que eu valido isso? Então, é sempre importante, e um hackathon, uma maratona, um Startup Weekend é muito importante como ferramenta de validação, que é onde você vai falar com o usuário e vai falar, olha, se eu desenvolver um aplicativo assim, você usaria? Aí você começa a ouvir esse usuário e, a partir disso, você começa a validar aquilo. Aí o usuário vai falar, olha, eu usaria. Outro vai falar, não, não usaria. Outro vai falar, olha, se fosse desse jeito, eu usaria. Do jeito que você falou, não. Então, a etapa de validação, ela é algo fundamental. Então, assim, tem um problema, tem uma ideia, preciso agora validar isso. Conversa com as pessoas. Hoje é muito fácil validar. Você entra no Google Forms, você cria um formulário em 35 segundos, você joga num grupo de Facebook, você tem resposta e você valida a sua ideia. Não é tão complexo como, sei lá, 30 anos atrás, que você tinha que sair com uma prancheta na rua, perguntando para as pessoas, pessoa a pessoa. Você está num evento como esse, é um excelente ambiente de validação. Muitas dessas startups que estão expondo aqui, elas estão num momento de validação. Elas têm uma ideia, ela tem ali alguma coisa já desenhada, eu vou validar agora e ver se faz sentido. Porque eu não posso desenvolver algo que só eu vou ser cliente. Então, quando a gente começou, a gente começou a achar, a gente fez um primeiro hackathon e falou, cara, que da hora, hackathon, legal. Eu falei, mas será que tem mercado para isso? Será que as empresas, elas pagariam alguém para fazer isso por elas? Será que elas não vão querer fazer? Aí a gente começou a se aproximar das empresas e entender se aquilo era um mercado que dava para a gente trabalhar. E assim, não significa, não existir uma coisa não significa que não tem mercado. Pode ser que não exista, mas você precisa validar se as pessoas estariam dispostas a usar. Então, é o caso que, por exemplo, deixa eu pegar um exemplo bacana, é o caso do iFood. Então, assim, a minha mãe, desde pequena, ela sempre usou em minha geladeira da pizzaria para pedir. Alguém um dia falou, olha, o celular está aí, o smartphone está aí, por que não usar isso para pedir comida? Pô, legal. Não existia isso. Mas, provavelmente, as pessoas chegaram e falaram, olha, se eu te der um aplicativo, assim, você ir lá pedir a comida, você usaria? Cara, usaria, faz sentido. Ah, a comida chegaria mais rápido, você acompanharia todo o trajeto do motorista, você acompanharia a execução, quando a comida está pronta. Isso é uma validação. Então, assim, é muito importante. No começo do empreendedor, tem o problema, tem a ideia, tem um bom período de validação. E a validação não acaba com o produto pronto. Eu falo que um produto nunca está pronto. Então, você pega esses principais aplicativos que a gente usa hoje em dia, a cada 15 dias tem uma atualização, que é feita com base em feedback. Então, você vai validar, 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 e pode ser que o que faz sentido hoje, daqui 30 dias, já não faz tanto sentido. O que fazia sentido 10 anos atrás, quando a gente ia na locadora e alugava um filme, hoje não faz mais sentido. A gente entra no Netflix e utiliza, e aquilo faz sentido para a gente. E se você falar, cara, vai lá na locadora e aluga, você fala, eu não sei nem onde tem uma locadora a mais. Então, assim, a validação tem que ser algo constante, senão você também ingesta a sua solução e fala, eu validei isso aqui uma vez e vou executar isso aqui, isso aqui é meu negócio. Mas e as mudanças e atualizações do mercado? Então, isso é bem importante. Aí a gente entra no MVP. Todo mundo aqui sabe o que é um MVP? Não? Legal. Um MVP, a gente fala que é um produto mínimo viável. Então, assim, esse exemplo ilustra muito bem. Ah, eu tive uma ideia fantástica, eu virei empreendedor, eu vou fazer um carro. Só que se eu fazer um carro e eu depender dele estar pronto para mim vender, eu vou levar muito tempo, eu vou gastar muito dinheiro e talvez isso inviabilize a produção. Então, o MVP é o quê? Olha, eu não tenho um carro ainda, mas eu já tenho um skate. Com o skate se apresenta o conceito. Olha, o skate, ele é o futuro carro, mas o skate ele anda. Você consegue sair, se deslocar de um espaço A para um espaço B. E quanto você gastou para fazer o skate? Gastei 150 reais. Quanto você gasta para um carro? 50 mil. Então, assim, o MVP é o skate. Aí você fez o MVP, a primeira versão do seu produto. Ela tem que ser suficiente para as pessoas entenderem o que é o produto. Então, a gente fala, ah, vamos fazer no papel de pão. O MVP é o papel de pão. Então, assim, olha, a minha ideia é essa aqui, é um marketplace que vai conectar. Ontem eu estava conversando com uma pessoa que tem um marketplace que conecta donos de máquinas com produtores que não têm maquinária. Então, ele fala, ah, e como que foi o MVP? Cara, o MVP era eu ligando e fazendo por telefone. Então, assim, eu ligava para o dono da máquina e falava, que máquina que você tem parada aí? Aí eu ligava para o produtor e falava, olha, consegui tal máquina. Eu validei e falei, pô, faz sentido, agora eu vou transformar isso num aplicativo. Então, o MVP, ele é uma versão simples do seu produto. E você tem que pensar simples, porque às vezes a gente tende a falar, não, tem que ser completo, tem que estar pronto. E não é bem assim. A gente pega, por exemplo, a Microsoft. A Microsoft, ela lança novas versões da plataforma deles e você acha um monte de erro. Por que você acha um monte de erro? Porque o erro é corrigido com o usuário utilizando. Então, assim, um MVP, por exemplo, ah, vou fazer um aplicativo. Não perde tempo em fazer um mega aplicativo. Às vezes, você entra no Wix, que todo mundo consegue utilizar. Você entra no Google Form, você consegue validar o conceito, falar, gente, vai usando aqui no Google. O aplicativo já está quase pronto, daqui a dois meses. Você usa o aplicativo e você consegue seus primeiros usuários. E vai evoluindo. Então, assim, ah, tem o skate aqui. O skate é meu MVP. Esse aqui é o skate que é o futuro carro. Ele vai virar um carro, mas ele é um skate ainda. Aí você identifica. Legal, ele se desloca de A para B. Mas, cara, para ser um carro, ele tem que ter uma direção. Vira um patinete. Agora eu já consigo ter direção. Consigo virar para a direita, para a esquerda. Mas, ainda assim, é um MVP. Aí você fala, ah, legal, mas, poxa, o patinete, ele deixa a pessoa um pouco insegura. Então, eu vou colocar um guidão e viro uma bicicleta. Vamos colocar um banco, um assento. Legal. Legal, eu já tenho uma bicicleta, que é o futuro carro. Ela vai virar um carro, mas ela é uma bicicleta que está me ajudando a validar. Pós-bicicleta? Não, agora eu já tenho aqui uma moto. Beleza. Ela valida, ela se desloca do ponto A ao ponto B. Ela é segura. Ela tem direção, mas ela não é segura. Aí, sim, você chega no carro. Só que, assim, vou pegar números aqui, hipotéticos. Ah, comecei com o skate, eu vendi 30 skates. Daí, quando virou o patinete, foi 60. Quando virou a bicicleta, 100. Quando você chega no carro, você já tem cliente. E, uma vez que você tem cliente, seu negócio está validado, o mercado está validado. Aí, você consegue investir em melhorar esse carro. Porque esse carro também não está pronto. Então, assim, o carro, ele precisa evoluir. Então, toda startup, e eu recomendo muito a leitura do Lean Startup, que é a bíblia do empreendedor e de quem quer ter uma startup. Que é você identificar que você não precisa gastar e fazer um produto completo para você empreender. Você pode começar com a primeira versão, bem simples, valida. Vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando. E aí, assim, quem nunca usou um aplicativo aqui e entrou lá e falou, pô, esse aplicativo está dando problema. É normal. Aí, você dá o feedback e alguém vai lá e ajusta. Então, MVP é essencial para quem está começando. Então, aqui, essa figura é daquele filme do Jack Chan. Esqueci o nome do filme. Mas ele tem um mentor, né? Que é aquela cena do tira casaco, põe casaco. Mas, assim, o mentor, ele tem esse papel. Então, assim, a gente, quando começou, a gente não conhecia nada do mercado de startup. A primeira coisa que a gente fez, falou, vamos atrás de quem conhece. Aí, você fala com um cara que entende um pouquinho mais, um cara que já está um pouco na frente, que já trabalha há um tempo com isso. Aí, você começa a entender. Então, essas dicas que eu estou te passando, alguém passou para mim lá atrás. Falou, olha, não vai fazer uma plataforma completa. Faz um MVP. Ó, não gasta. Não, vai no Google Form. Então, isso é muito importante. Então, assim, ter mentor é essencial. E quem que é o mentor? Cara, procura pessoas que tenham uma ideia legal, que estão um pouco à frente. Muitas dessas pessoas, às vezes, elas estão super disponíveis em redes sociais. Então, eu tive muito mentor que eu chamei o cara, adicionei o cara no Facebook. Falei, cara, estou começando um projeto, queria te apresentar. Você tem cinco minutos? Entrei no Skype com o cara, falei, cara, é isso, isso, isso. E muitas das vezes, esse cara vai falar, cara, tira o casaco. Não é isso não, está errado. Daí, você vai lá e ajusta. Mas, assim, ter um mentor é muito importante. Tem uma série de programas. O Sebrae, eu não sei como funciona o Sebrae aqui em Natal, mas o Sebrae, aonde eu vou no Brasil, os caras, o Sebrae ajuda, o Sebrae acompanha. Tem uma rede de mentores fantástica. Tem muito conteúdo bacana. Tem muito cara que, às vezes, você pega um vídeo do cara... Eu já fiz muito isso, vi um vídeo legal do YouTube, adicionei o cara no LinkedIn, chamei, cara, eu vi o seu vídeo lá, achei muito legal, queria que você me falasse como eu posso implementar isso na minha solução. Aí, o cara vai lá e me dá o feedback. E isso é algo que sempre vai existir. Hoje, a gente está há quatro anos empreendendo, e assim, quando eu vejo alguém que está um pouquinho à frente, eu chamo esse cara e falo, cara, senta aqui. Deixa eu te contar um pouquinho aqui do que eu estou fazendo, vê se faz sentido, me dá umas dicas. Eu preciso saber se está certo. E é interessante, porque quando você tem um mentor, aí esse mentor também está em outros negócios, daí esse cara vai em um evento e ele fala, olha, inclusive tem uma startup que eu dou uma mentoria para eles, assim, 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 e eles fazem isso e tal. Então, assim, você cria um vínculo, esse cara leva também a sua marca, ele vai falar da sua ideia. Quando ele vê alguma coisa parecida, ele vai chegar para você e falar, cara, já viu isso aqui? Isso aqui é muito parecido com o que você está fazendo. Valida se está certo. Então, a figura do mentor é essencial. Às vezes, a gente é muito orgulhoso, assim, a gente cria muito aquela figura de, ah, não, não preciso do mentor, eu vou empreender aqui, estou super tranquilo. A gente precisa, porque, assim, quem está lá à frente já passou por alguns erros que a gente não precisa passar. E se a gente tentar passar, não é que a gente não vai conseguir, a gente vai conseguir. Mas a gente vai gastar mais dinheiro e a gente vai gastar mais tempo, porque o tempo vale mais do que o dinheiro. Então, assim, em vez de gastar seis meses com algo, pergunta para o cara e fala, cara, isso aqui funciona? Esse aqui é o caminho? Dá certo? Então, essa é uma dica muito preciosa que, às vezes, a gente, na nossa individualidade, fala, não, vou tocar aqui, não preciso, quando estiver pronto, eu apresento. E é bacana ver, por exemplo, a quantidade de pessoas que estão aqui assistindo, porque é legal que você sabe que vocês estão buscando conteúdo. Então, assim, está dentro disso. Buscar conteúdo é muito importante. Tem gente que já errou, erros que você não precisa passar. aqui uma outra dica também muito importante. Eu já vi muito isso, principalmente, eu trabalhei bastante no mercado financeiro. Aí alguém cria uma fintech e fala, não, porque agora eu vou destruir todos os bancos e eu vou acabar com os bancos, mas será que esse cara não pode ajudar? E isso é muito importante. A corporação está muito preocupada com a inovação, com tudo o que está acontecendo no mundo. E a corporação está investindo em olhar para a startup, ajudar a startup, se comunicar com ela e, em alguns casos, até fechar negócio, comprar. Então, assim, não tem a corporação como aquele inimigo. Ah, não. Eu não vou falar com a corporação. A corporação, muitas das vezes, ela não faz as coisas da forma que ela deveria fazer, porque é muito engessado. Uma corporação é aquele mega navio transatlântico. Você fala, vira para a direita. O cara demora dois anos. E a gente, como startup, a gente tem uma flexibilidade, que é o barquinho com o remo. Você vira o remo e já era. Você virou para o outro lado. Então, assim, não faz sentido a startup querer brigar e derrubar e destruir a corporação. Faz sentido, sim, ela chegar para a corporação e a gente fez muito isso de falar, olha, vocês têm estrutura, tamanho, gente, mas, olha, eu tenho uma ideia legal aqui, eu posso ajudar vocês. E eles estão interessados. Então, assim, empresas de tecnologia, IBM, Microsoft, Amazon, Oracle, todas elas estão interessadas em ajudar a startup. Google, Sebrae. Então, assim, não tem a corporação como algo anão, jamais, não vou falar e não faz sentido, vou derrubar a corporação, eu quero acabar com essa empresa. Esse pensamento, ele é muito pobre, porque se você melhora uma corporação através da sua startup, você está melhorando milhares e milhares e milhares de pessoas que usam e utilizam esse serviço. Então, assim, é uma chance de você escalar e ter uma visibilidade muito grande como empreendedor. Então, tenha isso como importante. Procure a corporação que está no seu mercado, no mercado que você está atuando, e fala, cara, seguinte, deixa eu te falar uma coisa, eu estou com a ideia assim, 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 já estou executando, já tenho cliente, e olha, faz sentido você estar perto. Você tem recurso, você tem dinheiro, você tem clientes que podem ser clientes meus, como a gente pode trabalhar junto. Isso é um erro de muitas startups. Eu conheço várias, várias startups que não, porque a gente vai destruir as corporações. Até vai, muitas corporações quebraram nos últimos anos. Muitas. Mas, assim, para que quebrar? Você pode potencializar. Isso aqui é muito importante, não tem como fugir do Hoje Não Faro. Isso aqui eu sempre falo, então, assim, às vezes a gente vai, se enche de confiança e fala, cara, eu vou fazer o pitch, eu vou apresentar a minha empresa e todo mundo vai curtir muito, todo mundo vai falar, nossa, uau, e as pessoas vão olhar e vão falar, pô, legal, mas não é agora, não é o momento. Ah, não, não, isso aí não serve para mim. O famoso Hoje Não Faro. Você, cara, você vai passar por isso, alguém vai te rejeitar, alguém vai olhar e vai falar, cara, sua ideia não é boa, não tem como fugir disso. E aqui eu puxo o gancho da resiliência, você precisa ser resiliente, você precisa olhar, alguém vai chegar para você e vai falar, cara, para, está tudo errado, e você fala, cara, espera aí, não é bem assim, talvez para você não estar servindo, mas eu vou continuar. Ou você vai olhar e vai falar, cara, você tem razão, está errado, mas eu vou continuar mesmo assim. Tenha isso em mente, assim, a gente não vai acertar na primeira, não vai ser o primeiro pitch que a gente vai conseguir aquele investidor milionário que vai chegar e vai falar, cara, quanto você precisa? Isso funciona no programa do Silvio Santos, mas não na vida real. A gente não tem isso hoje, o investidor, ele está interessado em entender, você validou o mercado, você tem MVP, você já tem cliente, como que está? Não é algo tão prático que na primeira vez você vai conseguir, mas persiste. A gente teve alguns cases, assim, bem bacanas de pessoas que no começo olharam e falaram, cara, para com isso, vocês estão errados, vocês não sabem o que vocês estão fazendo, e depois de um período de um ano, mais ou menos, a mesma pessoa chegar para a gente e falar, cara, eu estou vendo aí, acompanhando vocês nas redes e tal, parabéns, vocês estão fazendo algo muito legal, e isso é muito importante. se eu fosse parar, desde a primeira eu tinha parado quando a minha mãe falou, filho, você vai pedir as contas para empreender? Então, assim, saibam que vocês vão passar por isso, isso vai acontecer, e a resiliência vai ser o segredo para você continuar, e depois, em algum momento, vai chegar o reconhecimento também de alguém olhar e falar, olha, parabéns, cara, lá no começo, de fato, você não estava pronto, e muitas das vezes a gente não está pronto, a gente acha que está pronto, e vamos fazer, e vamos lá empreender, e a gente vê, eu hoje, eu olho que eu sei muito pouco, eu achava que eu sabia muita coisa, eu saí de corporação, falei, agora eu vou empreender, mas eu já tenho a experiência da grande corporação, agora eu vou ter a flexibilidade da startup, quando eu comecei a empreender, eu falei, cara, eu não sei de nada, tipo, eu não sabia o que era um MVP, então, assim, é algo tão simples, de uma metodologia, que no mundo todo, todas as pessoas se usam, e que a corporação que eu trabalhava não usava, e eu não sabia, e eu achava que eu estava à frente de muita gente, então, isso aqui é importante, não vai ter como fugir disso, vocês vão passar por isso, leva a isso como algo que incentive e traga crescimento. Isso aqui foi uma lição que eu aprendi no meio do caminho, que foi muito importante, a gente fala muito de pitch, pitch, ah, mas o que tem que ter no pitch, o que eu tenho que vender, como que eu coloco, eu até coloco, isso aqui é o pitch de Aristóteles, Aristóteles falava de Etos, Patos e Logos, que é algo de mais de 800 anos, e que, quando você aplica isso para o ambiente do empreendedor, de como você precisa se vender, é muito importante, então o Etos, Patos e Logos, ele nada mais do que, do que três conceitos, que você precisa implementar, e ter no seu negócio, então o Etos, ele está falando de credibilidade, então assim, credibilidade, confiança, as pessoas precisam olhar para você, e falar, cara, ele sabe do que ele está falando, e muitas das vezes, a gente não se prepara para isso, então, ah, eu quero falar com uma corporação, mas eu vou com a camiseta da startup, não sei se, quem viu aqui o julgamento do Zuckerberg, essa semana, o cara no Senado, ele estava de terno e gravata, então assim, para passar credibilidade, a gente tem que saber o ambiente que a gente está, e com quem a gente está falando, as pessoas tem que olhar e falar, olha, eu confio nesse cara, então o Zuckerberg é um cara, que só usa a mesma camiseta, a mesma não, mas no mesmo estilo, e o cara estava lá de terno e gravata, porque, naquele momento, ele precisava passar credibilidade, então o Etos, ele fala disso, credibilidade, você precisa desenhar, estruturar, algo que as pessoas olham e falam, cara, eu confio nele, se eu viesse aqui, do jeito que eu estou, falar de medicina, todo mundo ia olhar e falar, cara, esse cara não é médico, a primeira conclusão de vocês seriam essa, então assim, Etos, credibilidade e competência para resolver o problema, aí o Patos, ele vai falar de empatia, então assim, quando eu falo lá, você precisa identificar um problema que é seu, por quê? Quando eu estou falando de um problema, eu estou aqui, eu sou empreendedor, eu estou falando com empreendedores, vocês olham e falam, pô, esse cara me entende, ele está passando, ele já passou o que eu passei, a empatia ela é muito importante, então assim, você precisa transmitir para quem você está falando, que aquilo que você está falando, compreende o pensamento dela, então assim, olha, você quer empreender, vai ser difícil, tem que ter empatia, então assim, a camada do Patos, ela é muito importante, senão fica aquela coisa muito superficial, ah não, é porque isso aqui, veja bem, vou me estruturar nesse formato, daí quando você olha, a pessoa fala, cara, esse cara não entendeu nada do que eu faço, ele está falando um monte de bobeira, não tem empatia nenhuma, então etos, credibilidade, empatia, e o terceiro é a lógica, tem que fazer sentido, então assim, quando você tem credibilidade, empatia e lógica, é o elemento necessário para você ter um bom pitch, para você ter um bom argumento de venda, da sua ideia, da sua solução, do seu negócio, e até convencer, isso aqui é tão importante, quando eu vou entrar na camada aqui, eu vou falar de time, mas assim, quando você precisa trazer pessoas para trabalhar com você, o cara tem que olhar e falar, pô, eu confio nele para empreender, ele me entende, e faz lógica, faz sentido, então assim, quando você vai formar um time, você tem que ter patos, etos e locos, quando você vai vender a sua solução, você precisa ter etos, patos e locos, em tudo você vai precisar ter esses três elementos, então assim, é algo que eu aprendi, uma pessoa até, a gente fala, tem muito preconceito, ah não, o pessoal da velha guarda, tem um empreendedor, que ele é mentor meu até hoje, é um cara assim que tem 30 anos de experiência em grandes empresas, e ele falou, cara, está faltando um pouco de etos aí, eu falei, está faltando o quê? Não, está faltando um pouco de credibilidade, você está me trazendo a solução, ela é legal, mas aonde que você está? Eu hoje, eu posso falar de empreendedorismo, porque eu sou empreendedor, mas antes, por exemplo, no começo, eu não podia vir aqui e falar, olha gente, eu vou falar de empreendedorismo, sem nunca empreender, então a credibilidade, ela é algo muito importante, valorize sua rede de contatos, então assim, isso daqui é fundamental, e vou falar um pouco da minha experiência, esse projeto que eu comentei da Uber agora, eu estou fazendo evento em seis estados, alguns deles eu nunca tinha ido, mas tinha alguém que eu conheci em um evento, que era de Porto Alegre, e eu chamei esse cara e falei, cara, deixa eu te falar uma coisa, eu estou indo aí para Porto Alegre, e esse cara falou, pô, que legal, ou melhor, ele falou, bah, vamos trabalhar junto, vamos fazer, então assim, valorize a sua rede de contatos, às vezes a gente perde oportunidade, a gente está aqui em um mega evento, conhece um monte de gente legal, a gente não pega contato, a gente não conecta nas redes, aí quando você precisa fazer alguma coisa, precisa tirar uma dúvida, precisa de um mentor, você é aquele cara, pô, mas ninguém me ajuda, ninguém me dá uma oportunidade, ninguém fala comigo, a rede de contatos é essencial, hoje, tudo que eu sou, é relacionado com a minha rede, a gente assim, tudo que eu, cara, vou fazer isso, preciso disso, vou desenvolver esse negócio, é rede de contatos, agora, por exemplo, última semana, Fortaleza, mesma coisa, chamei uma pessoa da minha rede, conheci o cara em 2015, falei, cara, lembra de mim e tal, lembra, cara, estou levando um evento, aí para Fortaleza, preciso de ajuda, ele falou, cara, tem uma pessoa aqui na minha rede que vai te ajudar, me conectou com outra pessoa, e isso é muito importante, então assim, a missão aqui de cada um de vocês, não saia do evento sem conectar com as pessoas, então assim, conecta, faz um relacionamento, uma amizade, um ponto, troca uma ideia, troca o WhatsApp, Facebook, o empreendedor tem que ter rede de contato, tem que se relacionar com as pessoas, e isso é bem importante, e aqui, não dá para ver muito bem, mas isso aqui é algumas fotos do meu time, hoje, tudo que eu sou, assim, eu tenho uma frase que eu li uma vez, e tenho ela como essência, a gente não constrói uma grande empresa, a gente constrói um grande time, e esse time constrói uma grande empresa, então assim, hoje tudo que eu tenho é meu time, essa galera acredita, veste a camisa, é a galera que eu chego com as loucuras, e falo, cara, vamos lá fazer evento no outro lado do país, e a galera fala, cara, vamos, só vamos, então assim, você precisa ter pessoas, a primeira pessoa que trabalhou comigo foi o Abraão, que é meu sócio, a primeira pessoa, cara, vamos lá, vamos fazer e tal, segunda, hoje a Camila, que é essa moça aqui, a primeira funcionária nossa, ela está até hoje com a gente, a gente já, era estagiária, a gente já efetivou e tal, e assim, você tem que ter pessoas, e quando você tem isso muito claro, qual que é o problema que você resolve, você acha pessoas que sentem a mesma dor, e você fala, cara, vamos resolver esse problema junto, preciso de você, e às vezes no começo é muito difícil, eu falo que a Camila é louca, porque a gente começou, não tinha nada, não tinha cliente, não tinha dinheiro, ela trabalhava num outro lugar, eu falei, Camila, vem trabalhar com a gente, nem conhecia a gente, conheci ela pelo LinkedIn, ela largou tudo e veio, e hoje assim, hoje eu tenho o maior prazer de falar que ela está no time já há quase dois anos, hoje a gente tem um time, a gente está em quase 20 pessoas já, e a galera quer trabalhar com a gente, eu recebo feedback, o pessoal, cara, vamos trabalhar junto, vamos fazer isso e tal, então assim, o time é uma etapa, fiz MVP, validei, tenho cliente, você vai chegar nessa etapa, escolha pessoas que acreditam na mesma coisa que você, e cuidado nessa etapa, porque você pode trazer, a gente fez algumas escolhas erradas, teve algumas pessoas que a gente trouxe para o time, que falou, que eu olhei e falei, cara, tipo, essa pessoa vai ser super bacana, essa pessoa vai trazer, e o cara não tinha nada a ver com a gente, e acabou gerando problemas, prejuízos, então assim, traga pessoas que façam aquilo que você acredita, traga pessoas que acreditem com o mesmo problema, e aqui o give back, que é o que eu estou fazendo hoje, você vai chegar num momento que você vai falar, cara, agora eu preciso começar a devolver, eu preciso ajudar alguém, que está começando, eu preciso voltar isso, alguém fez por mim, eu preciso fazer por alguém, não esqueça disso, a hora que estiver legal, pô, agora está bacana, tenho cliente, o negócio está virando, não vira as costas para as pessoas, pega alguém que não tem nada assim, chega para ver essa pessoa, fala, cara, o que você está fazendo, vamos empreender, vamos trabalhar junto, isso é muito importante, o give back, ele é essencial, e aqui já partindo para o final, opa, esse aqui é um videozinho que a gente fez, com alguns eventos que a gente fez, algumas coisas, é um vídeo institucional da Shaui, mas eu gosto de passar ele, porque a gente olha e fala, cara, não acredito que a gente fez tanta coisa em 2017, em 2018 a gente já começou, já fez mais coisa do que a gente fez no ano passado inteiro, então, vou passar esse videozinho, é bem curtinho, e daí, se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, tem uns minutinhos ainda. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.